A número regimental, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados Antônio Carlos Arantes e Nozinho que registrem suas presenças nos postos de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.889, de 2017, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de unidade pública a Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município de Cipotânia. O relator da matéria, deputado Nozinho, opina pela aprovação do projeto com a emenda de nº 1. Em discussão, projeto. Em cerce a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar, contra ou em branco. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Como vota o deputado Antônio Cairos Arantes? Sim. Deputado Arte Bechir. Também sim. Está aprovado o projeto de lei nº 4.889, de 2017, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de unidade pública a Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município de Cipotânia. Em votação, emenda nº 1, pelo processo também nominal. Da mesma forma, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar, a favor, contra ou em branco. Deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Antônio Cairos Arantes? Voto sim. Deputado Arte Bechir? Sim. Está aprovado a emenda de nº 1 ao projeto de lei do deputado Cristiano Silveira. Passa a terceira fase do ordem do dia, que compreende recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Nós estamos apresentando um requerimento que tem a finalidade de enviar à BH Trans pedido de providência a respeito das reclamações aqui trazidas pela Associação dos Deficientes, cadeirantes que estiveram aqui e fizeram uma reclamação, dizendo que o atual modelo proposto pelos municípios da Grande BH e a fiscalização da BH Trans e dos respectivos sindicatos estão permitindo que ônibus sem condições de acessibilidade, a maioria deles com o elevador não funcionando e ainda o local apropriado para acomodar as cadeiras dentro dos ônibus também não estão em conformidade. Pedem que a comissão envie de todos os esforços para, junto a esses órgãos, cobrar uma fiscalização dos ônibus no que diz respeito à acessibilidade para a pessoa com deficiência. Está em votação o requerimento? Senhores deputados, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento de autoria da comissão. Nós queríamos aqui, antes de terminar, deputado Arantes e deputado Nozinho, nós temos duas audiências públicas propostas para a próxima semana. A do dia 19, em que o tema seria esse, acessibilidade. E a do dia 20, especialmente, o MEC está colhendo opiniões de como nós queremos a educação especial no Brasil. É uma oportunidade que nós tenhamos de opinar, junto ao Ministério da Educação e Cultura, qual o modelo de educação que nós queremos. Hoje eu recebi, aqui na Assembleia, o médico da Escola Dona Argentina, doutora Luísio. É uma figura humana extraordinária. E ele, preocupado com o tema, já declarou que estará presente aqui no próximo dia 20, quando trará a opinião do médico, mas também dessa escola. E nós vamos organizar, portanto, o dia 20, e colher a opinião de Minas Gerais acerca dessa consulta que o Ministério da Educação e Cultura faz a respeito da educação das pessoas com deficiência. Valendo aqui, para terminar, deputado Arantes e deputado Nozinho, especialmente a dona Vilma, lembrar um episódio que nós tomamos conhecimento hoje. O doutor Luísio inscreveu um projeto para a Escola Dona Argentina para que o Estado possa financiar a oficina pedagógica. Então, ou seja, o Estado aprovou o projeto da Escola Dona Argentina, mas como que o Estado aprova de uma escola, sendo que tem outras no Estado, que têm a mesma finalidade? Isso não podia ser um projeto de uma escola, tem que ser uma medida da Secretaria de Educação. Então, a doutora Luísio vai defender aqui o fortalecimento das oficinas, porque elas realmente fazem a diferença na vida dessas crianças e dos jovens. Então, nós estamos confirmando a audiência para o dia 19, dia 20, quando nós estaremos participando da consulta junto ao MEC, qual o modelo de educação especial que nós queremos, vai ser a oportunidade de Minas Gerais se manifestar, e estamos cancelando a audiência do dia 19 para tratar exclusivamente do assunto de acessibilidade no trânsito. Então, nós estamos confirmando a audiência para o dia 20, desmarcando o dia 19. Fica, então, cumprida aí a finalidade do dia 20 e desmarcando a do dia 19. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária do dia 19, do 11, às 13h30, e determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos.